Urrá, o serido agora é útil aqui adendo furacão-muralha Trilhões de vezes irado com os covardes doido Vou botar pra atorar nos covardes sem pena A vitamina de hoje é a vitamina para todos os policiais Acabou essa onda de usar colete Vai tomar da minha vitamina antes de sair pro trabalho E nem bala de canhão vai te atingir Beleza? Porque essa vitamina vai blindar teu coração Teu cérebro, tua alma, teu ridente, teu sovaco, tudo, teu cabelo Beleza? Agora segue meu conselho Rimou, não bota pra aterrorizar junto com o doutor, vamos lá Folha de urtiga na vitamina da polícia Pra dentro Ingrediente mágico de hoje Sorine, aquela parada que diz em topo nariz Pra dentro, sorine, sem pena Tu joga aqui, é um pedaço de fígado Beleza? Aí tu vai e joga o caldo e pinta a casa Tu joga areia aqui de praia Beleza? Tu joga o pó de serra, maníaco, psicopata, covarde Joga o café Pobrina de cavalo pra virar monstro, meu amigo Os policiais vai voar Vai levar a lapada, tijolada e não vai nem sentir tanta força Tu joga o sucrilho crelix Beleza? Aí tu vai, galera da polícia, pra virar monstro Vai jogar o quê? Rejunto de cerâmica É Ração de cachorro Cimento de girassol O de mila homina e seu esposo Tá ligado? Que eu boto pra aterrorizar Ração de rato Sangue de galinha Um sabe o quê? Com aquela parada, é Daqui a pouco eu lembro o nome Deixa eu te ligar a linha aqui Aí tu vai, ó Dois de azepam Carne de charque Duas castanhas Beleza? Tranquilo? Uma pasta oral B Oral B aqui, ó Dentro da vitamina oral B É Aí o alpiste, que é o segredo do meu sucesso Que nem a carnivore Beleza? Aí tu quer voar Voar Os policiais vão sair voando Que nem o super homem Água sanitária Aqui, ó Sem pena Água sanitária pra dentro Vela de macumba Essa voada Dessa máquina Tá aterrorizando Joga o frango Aí, meu amigo Aqui, ó Oriço A carne dentro do oriço Aqui, ó Tu vai, ó Oriço na vitamina Dois oxelite Aqui, ó 20 gramas de proteína Carne e vó Beleza? Carne e vó Aqui, ó Carne e vó Na área Aí tu vai jogar o danone Jogou o danone doido Suco de laranja Sangue de galinha Com vinagre Lembrei Sangue de galinha Se botar aqui suco Vai ser covarde Não vai funcionar Banana com casca e tudo Tu vai Bá Que animal Ó meu bíceps Daqui pra frente Tu muralha Vai tá gigante Sempre Bom dia Tchau 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 Agora tu pega o coronel O bigode dele Raspa de bigode De coronel na vitamina É meu amigo O segredo total vem agora Água de sutiã Da sogra Ó Sutiã É meu amigo Da sogra, não bota e dá outra não Da mulher não, é da sogra Agora a água do sutiã Eita Que agora tá gostoso Aí tu vai Unha na hora Cortada Unha Saudável Unha do muralha top Gostosíssima Aí uma vitamina aqui Pra trincar Pimenta malaqueta Doido Os policial viram monstro João do veneno também Blockchain Tão Um 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 Vamos se inscrever no meu canal, Adriano Bolado Canal Em Toca, canal Teloucos, beleza E Muralha Suplementos, é o melhor suplemento do mundo Bota aterrorizar Mandar um abraço pra galera ligeiro Um abraço aqui, ó Um abraço pra Ludmilla Omena Seu esposo, Augusto Montenegro Lady Falco, Raul Andrade, Alex Santos Chrisley, Oliveira Alexandre Garcia, Duarte Jesse Sodoga, Hugo Nunes Galera do América de Natal Nânsia, Robson, Rio Grande do Sul A galera do Rio Grande do Sul Maurício Albuquerque Diego Pereira Mônica Oliveira Celine Ingrid Anderson Fonseca Bianca de Caitéis André Antônio James Mendes Arthur Pessoa Banda Estel Garde Felipe Silas Silva Orlando Galera de Aracati Ceará Eu boto tudo pra torar Aí vitamina pra gerar Bora galera Com a vitamina com água sanitária Pra torar no meio Bora Zé Radiola Meu irmão Essa vitamina tá no capiroto doido Trinco meu bigode Mas eu vou torar é no meio Porque eu sou mal Eu não desisto doido É vitamina aí pra Léostronda doido Léostronda tem que tomar da minha vitamina Com escapele, com pimenta Meu irmão Galera Essa pimenta tá muito forte Só tem uma maneira De eu tomar essa vitamina aqui Senão hoje eu não bebo não É tomando de uma vez Tu acredita que eu tomo de uma vez não? Eu tomo é tudo doido Mas eu vou tomar tudinho Brincando não agora Tá bom um pouquinho de sorrini Olha o suor Olha aí Sabe qual é o diferencial Nessa vitamina de hoje? É o rejunto de cerâmica Vamos lá Passar um pouquinho Eu vou tomar é tudo Meu Instagram é adrianobolado1 Também essa vitamina vale a pena o sofrimento Pra galera da polícia Entrar em locais sem colete Ludmila ômina Faltou o ingrediente que você pegou O sargaço e a uvinha de praia Vou pegar ligeiro Aqui ó Pra mostrar que eu sou mau Aqui ó Aquela uva que fica na praia Ludmila ômina Que pegou na praia Que pra mim Eu não vou desperdiçar esse ingrediente top Então Aí eu tô vendo um oriço É oriço galera 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 Vamos acreditar Que tudo é possível Que o céu é o limite E o imbatível A gente tola no meio Valeu Tamo junto galera Vamos respeitar o pai e a mãe E eu quero mandar um abraço Para todos os deficientes do mundo Tô com vocês Nunca desistir Beleza? Tchau 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 Tchau